Um evento multicultural muito importante aconteceu na cidade de Matsusaka, reunindo pessoas de diversas nacionalidades que compõem a comunidade desta região. Haviam filipinos, brasileiros, peruanos e outros membros da comunidade estrangeira da região, além de muitos japoneses que acompanharam as apresentações culturais que aconteceram no dia. O evento foi divertido e proporcionou harmonia e integração cultural entre os países. As apresentações realizadas no dia foram muito bem feitas, exibindo ao público cultura e o lado bonito da comunidade estrangeira. Em atividades como esta, acontece uma grande aproximação e fortalece-se os laços de amizade. Aconteceram apresentações de diversos países. As apresentações de filipinos e peruanos demonstraram muita beleza e deixou o público encantado. Um grupo de capoeira demonstrou um pouco deste esporte brasileiro. E uma apresentação cultural de origem chinesa muito bela. Uma atividade inovadora foi apresentada no dia do evento. A escola municipal de Matsusaka Kubu-Chu-Ogakou apresentou o Clube Internacional, ou Kokusai Kurabo, um centro de atividades criado especialmente para os estrangeiros que frequentam esta escola. Hoje, há em torno de 50 alunos de nacionalidades estrangeiras nesta escola. No Kokusai Kurabo, a maioria é composta por estrangeiros, mas aos poucos, japoneses estão participando das atividades. Segundo a professora responsável, senhora Satorieko, está tendo muito apoio dentro da escola neste projeto. As atividades são diversificadas, incluindo estudos de língua e cultura de outros países para os alunos. A alegria e a harmonia dos alunos desta escola contagiaram o público, que aplaudiu e demonstrou sua satisfação de ver essas crianças que estão se preparando para um futuro dentro da comunidade aqui no Japão. Os alunos apresentaram músicas em diversas línguas e conversaram e se apresentaram para os presentes. Uma cena muito alegre e comovente. Este é um evento organizado anualmente pelo Escritório Internacional de Mie, que realiza um grande trabalho voltado à integração multicultural nesta província. Também é realizado pela Associação das Filipinas, o CAMP, em Matsusaka. O projeto multicultural de conscientização da Prefeitura de Mie, as comissões estão se concentrando em difundir a conscientização da sociedade multicultural. O vice-diretor do Escritório Internacional, senhor Kato, nos falou dos objetivos deste evento e sobre a importância da integração cultural na sociedade. Atualmente, temos na província de Mie, cerca de 50 mil estrangeiros. Esses estrangeiros fazem parte da economia da região e devemos conviver com as diferenças culturais e viver em harmonia. Este é o objetivo da sociedade multicultural. E o senhor Kato deixou uma mensagem para todos os residentes da província. Este trabalho, realizado pelos grupos participantes de hoje, fazem parte da Associação Internacional da Província de Mie. Vários seminários e eventos são realizados para que a cultura japonesa seja conhecida e compreendida, para que possamos conviver todos juntos de forma harmoniosa. Conversamos também com um grupo dos integrantes do grupo de capoeira, que realizou uma apresentação cultural. Este grupo é composto na maioria por japoneses, que praticaram este esporte tradicional no Brasil, aqui no Japão. O trabalho do nosso grupo, o trabalho do capoeira camará, é integrar não só japoneses, mas também como temos o grupo, ele tem em vários países, tem no Canadá, Malásia, em outros países. Então, o nosso trabalho é tentar fazer as pessoas se comunicarem, não conversando, mas sim ter a comunicação corporal. Então, qualquer lugar que você vá, capoeira é uma arte, que qualquer lugar do mundo que você for, se você é um capoeirista, qualquer lugar do mundo que você for, não importa se você fala chinês, japonês, inglês, você foi lá, escutou o mirimbao, a música é uma só. Todo mundo canta mesmo, dentro da roda de capoeira a gente só fala uma língua. Então, não importa o país que você esteja, não importa onde você esteja, mas você vai sempre estar ali se comunicando com as outras pessoas, não importa branco, preto, amarelo, não importa. Esse é um fundamental muito bom da nossa cultura, dessa parte da capoeira, que entrosa as pessoas. Teve alguma dificuldade para ensinar japoneses numa arte tão brasileira? Bom, dificuldade a gente sempre tem, dificuldade no começo, principalmente quando você não fala língua. Essa é uma das grandes dificuldades para a gente, mas como eu falei, capoeira é uma língua corporal, então a gente sempre está trabalhando ali em cima dos alunos, explicando pouco ao pouco. É igual ensinar uma criança a andar. Então você ensina ela a engatinhar, depois ensina ela a ficar de pé, aos poucos ela vai começar a andar os primeiros passos, é a mesma coisa que fazemos com os nossos alunos. São em eventos como este que temos a oportunidade de nos aproximar, não só dos japoneses, mas de todas as pessoas que compõem a sociedade. Participe sempre que tiver oportunidade, pois estamos caminhando para uma sociedade multicultural harmônica.